Joga free party, eu sei que é gostoso, dá pra ver que tu gosta do que faz Platina eu sei que tu joga bem, usa a tática Só não inventa de querer ruxar no pai Ah, quer ruxar no pai, vem tranquilo vai Morrendo, morrendo, ah, quer ruxar no pai Vem tranquilo vai morrendo, morrendo, ah, quer ruxar no pai Vem tranquilo vai morrendo, morrendo, ah, quer ruxar no pai